Finalmente terminei o chapéu, se quiser adquirir um também ele já está disponível, basta escolher o tamanho do 55 ao 62 centímetro, além de ser perconfortável, ele é feito a mão, ainda pode ser personalizado colocando o nome, o logo gravado metalizado e até a escolha da cor do couro, manda uma mensagem e garanta logo o céu.